O que é moleque? Batemos na rapa mesmo, porque só foi uma Fala galera, aqui é esse galera, com um ano mais, vídeo para o canal aí bem galera Hoje estamos aqui com mais vídeo do canal galera, estamos aqui com um vídeo De um jogo chamado Flippy Bottle X-Frame, é velho, desafio da garrafa Então se liga aí que vai ser bem louco e é isso aí velho Galera, esse desafio é diferente velho, do que vocês estão assistindo, que vocês estão acostumados a assistir Os canais aí anéis, então esse desafio aqui é o jogo, é o jogo né, porque não deu para mim trazer o desafio normal Ó, já acertei um moleque, aqui vai ser difícil viu velho, aqui vai ser bem difícil Porque olha isso, eu tenho que pular desse pequeno aqui para o outro, para o outro maior E não dá para colocar o dedo até lá em cima, ou seja, eu tenho que botar uma força aqui a mais Eu vou desse jeito aqui ó, eu vou desse jeito aqui, que você tem que ir, são os modos né, que você tem que ir assim ó Fazendo isso, até chegar em uma certa pontuação Galera, eu estou com um canal secundário, canal eu, o Lobo Kilo BR e o TH Games Estou aqui no canal secundário, chamado TDZ, canal TudoZen, no caso, a sigla é essa E velho, o canal está massa velho, já tem dois vídeos, eu faço a parte gamer lá no canal, eu e o Lobo Kilo BR fazemos a parte gamer E o TH Games, ele faz make vlogs e tal, e também faz um pouco de jogos e tal E o canal está massa velho, a gente já está com, se não me engano, mais de 10 inscritos Já chegamos a mais de 10 inscritos E olha aí velho, eu estou aqui conseguindo hein, mais de 10 inscritos E velho, eu queria que vocês passassem lá para ajudar a gente a subir e tal E conseguir muito inscrito e tal, e é isso aí velho Então vamos botar em outro modo, vamos botar em outro modo que já deu Nossa senhora, é pequenininho, de primeira moleque Nossa velho, de primeira mano Ah, ele volta É, esse aqui vai ser chato Ah não, ele não volta, ele passa, ele muda o cenário Ele muda o cenário que a gente está jogando Então Pera aí, eu tenho que acertar um desses Eu acertei aquele ali, aquele lá de primeira, esse que acerta Eu acertei, nossa, acertei aquele lá de primeira Vamos mudar, vamos botar em outro modo Eu acertei aquele de primeira velho Quem diria hein, esse é massa Pera aí Eu sorri, vamos dizer, pide a garrafa aqui no jogo E tal, opa Boothless and Valbear Sei lá Eu sei falar um pouco de inglês, mas deu uma travada na língua aqui agora menino Que ninguém segurou Pera aí Opa Primeirão Ah velho, aí eu erro mano Aí eu erro velho Pera aí Opa Tá dando certo Nossa velho Nossa mano, ia dar certo Aí deu, de segunda Hum, não Não deu certo aqui agora Não de novo Nossa senhora, foi quase Foi quase moleque, foi quase Galera, eu passei um Opa Eu passei um tempo sem gravar vídeo É porque eu tava Eu tava numa chácara aí com os colegas da escola E tal E isso demorou alguns dias E também porque tá meio sem tempo de De gravar Nossa, esse daqui a gravidade é diferente Olha isso Olha isso velho O negócio pra Não, não dá pra fazer isso Ah, esse é impossível velho Esse aqui se eu conseguir é mito Se eu conseguir esse, eu sou mito Moleque, aqui não tem como velho Não, vou até mudar Nossa senhora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que esse aqui já é diferente Vou tentar pular ali em cima E depois pular no vaso ali Pelo que eu tô entendendo Esse daqui Ele, ele tem que Não velho Quase Eu nunca testei Será se Se ele O incrível que pareça Caiu de cabeça pra baixo Será se ele Ganha ponto Porque caiu de cabeça pra baixo Velho Nossa Ah, esse aí já sabia Ok Eita velho Eita Vou até trocar Vou até outro modo Galera, o negócio aqui tá difícil Não é fácil vocês imaginam Vamos aquele modo simples mesmo Aquele modo Que a gente já pegou a manha Já pegou uma manhazinha assim De boa Vamos esse modo aqui O modo aqui é só jogar pra cima E esperar que ele caia de cabeça pra baixo Vamos tentar bater o recorde Vamos começar com aquelas nossas metas Não, vamos Eu passei pra uma aqui sem querer, né Vamos começar com aquelas nossas metas De novo A meta aqui é 20, velho Eu já erro de primeira, né Então A meta tá um pouco comprometida Opa Galera, voltamos aqui, velho Voltamos aqui Porque eu tive que dar uma pausa Porque eu tive que resolver um negócio Tive que dar uma pausa aqui no vídeo Mas voltamos 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 E tamo Ok Vamos lá Já deu a errada básica ali Voltamos E tal Vamos começar aqui A meta como eu já Eu vou botar a meta menor Vou botar a meta 15 Meta 15 Dá pra bater essa meta Não tem problema Contanto que eu não erre 7 Já errei, mano Já Aí não dá, velho Vamos lá Eu não vou contar Porque contar disse que dá azar, né Então Então Vamos lá Vamos ficar quieto Só falar o que tem que falar Porque também o vídeo não pode ser silencioso Só quando é vídeo de Call of Duty Que aí tem que ter concentração No que tá fazendo Ó Já foi metade da Ó Ó 11 Tô dizendo que isso dá azar, moleque 11, velho Pera aí Vai dar Pera aí, garoto Que vai, velho Pera aí Não 12, velho 12, mano Aí não dá, hein Aí não dá, hein Aí não dá Pera aí Pera aí Moleque Eu vou conseguir Eu bato essa meta ainda nesse vídeo Tô dizendo que eu vou conseguir Pera aí que vai Pera aí que vai Quase Não É o que, moleque? Batemos a meta Batemos na rapa mesmo Porque só foi uma Agora a meta é 20 Viu, moleque? A meta agora é 20 Ó, já começou A meta agora é 20 E eu não quero nem saber A meta agora é 20 Sempre tem uma meta Sempre tem uma meta e essa meta tem que ser cumprida, mano Na moral, velho Na moral, velho Na moral, velho Eu não estou conseguindo bater outra meta Mas eu vou bater essa meta Mas eu vou bater essa meta É, não vai ser agora, moleque Não vai ser agora Tá difícil Tá difícil, tá Tá difícil mesmo E... Pera aí que agora vai É, galera É, não deu Não deu pra bater a meta E ainda não é mais Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De desafio da garrafa Um vídeo meio diferente Desafio da garrafa Que é o jogo, na verdade Mas é isso aí, galera Valeu Falou E... Até... Amanhã Valeu